Oi, estudantes! How are you doing? Como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar mais uma aula de inglês, turminha. Então, hoje vamos entrar aí na unidade 7. Open your book on page 77. Let's go? Então, tá escrito aí. Where do I live? Where do I live? Onde eu moro? Então, aí, vamos ler a historinha? Primeiro, o balãozinho. Would you like to come to my house? Of course! We would love to! Oh, yes! Let's go! Então, aqui, pessoal, essa é a Kate. A mãe da Kate convidou as colegas pra ir na casa dela, né? E aí, a mãe do Christian e a mãe da Amy falaram, vamos sim, né? Então, elas foram visitar a Kate e a mãe dela. Vamos aprender as palavrinhas novas aí? A primeira aqui, ó. Vocabulary. How's it? Repeat after me. How's it? Let's go. Let's go. Of course. Of course. Would you like to? Would you like to? E o que significa, né, pessoal? House é a casa. Let's go. Vamos, vamos, let's go. Quando a títia vai começar a aula, eu não falo sempre. Let's go, vamos lá, vamos começar, vamos lá. Of course. Claro, com certeza. Of course. E o de like to? Você gostaria de? Então, eu posso falar. Would you like to play? Você gostaria de brincar? Would you like to play? Would you like to sing? Você gostaria de cantar? Lá, lá. Would you like to sing? Tá? Então, aqui ela disse. Would you like to come to my house? Você gostaria de vir? De ir à nossa casa, né? E ela disserou, of course. We'd love to. Sim. Né? Nós adoraríamos. Oh, yes. Let's go. Vamos ver, então, aqui a atividade que vocês vão fazer hoje. Que está na página 78. Olha que linda. It's a beautiful house. Paint according to the language. Então, aqui nós temos a legenda, tá, pessoal? Então, the triangle is orange. Olha aí. Triângulo é laranja. É square is yellow. Então, o quadrado é amarelo, pessoal. Que é esse quadrado aqui, ó. Essa parte, toda assim. Essa parte da casa aqui vai ser amarelo. Yellow. Ok? The rectangle is red. Né? The door is red. Red color. And the circle is blue. The circle is blue. Então, vocês vão colorir. Bem bonito aí, seguindo a legenda. Tá bom? E depois, cut and glue. Na página 79, está escrito, this is the bedroom. Esse é o quarto, pessoal. Olha só. Quantas coisas temos aí. Para fazer a atividade da página 79, essa daqui, vocês vão ter que ir lá na página 139, recortar a imagem nesses tracejados, tá? Com a ajuda de um adulto, recortar todo esse tracejado aqui e vai formar um quebra-cabeça. Depois, com todas as peças, vocês vão encaixando aqui em cima e colando certinho, tá? Primeiro encaixando todas as peças e daí sim, depois que olhar, observar que está tudo certinho, vamos colar. Aí, vai colando um por um, certo? Ok? E vai ficar lindo. Vamos repetir, car teacher, então? Então, o nome desse lugar aqui, que é bedroom. Bedroom. Yes, one more time. Bedroom. É, aqui é o nosso quarto, é um cômodo da casa importante, né? É um cômodo onde a gente guarda nossos pertences, é um cômodo onde tem a nossa cama, onde a gente dorme, não é? É um cômodo limpinho, organizado, não é mesmo? Ok, pessoal? Por hoje é só, então. Have a great weekend, bye, see you.